Um mar de gente em protesto junto ao Parlamento da Geórgia. Milhares de pessoas preparam-se para passar a noite em vigília. Manifestação contra a detenção do líder do principal partido da oposição. A polícia invadiu a sede do Movimento Nacional Unido esta terça-feira. O uso da força e de gás levantaram uma onda de indignação. Isto é um ataque e um atentado contra a democracia georgiana e nós, na oposição, mantemos-nos unidos para lutar pela liberdade e pela democracia. Perante a escalada de detenção, a União Europeia já veio avisar que a cooperação econômica depende da estabilidade política. Apelamos a todas as partes na Geórgia que mostrem a contenção necessária, a máxima contenção e responsabilidade para evitar uma maior escalada no interesse do país e do povo. Nika Meliá é acusado de estar na origem de uma tentativa de invasão do Parlamento há dois anos, que deixou dezenas de manifestantes e polícias feridos. Uma acusação que lhe valeu uma pena de nove anos de prisão. A execução do mandato de detenção levou à admissão do anterior primeiro-ministro. Na passada quinta-feira, Irakli Garibashvili foi então nomeado como chefe de governo no primeiro discurso perante o Parlamento. Prometeu levar Meliá à justiça. Irakli Garibashvili é conhecido pela sua postura rigorosa e política contra os opositores. No seu discurso, disse que iria restaurar a ordem constitucional, chamou ao partido da oposição uma força destrutiva e disse que Meliá não será capaz de se esconder. Meliá não será capaz de se esconder. Cerca de 20 pessoas terão sido detidas com Nika Meliá durante o raid que a polícia fez à sede do Movimento Nacional Unido. Observadores políticos consideram que a manobra tem como objetivo desviar as atenções da grave crise económica em que a Geógia se encontra.